Vou contar até dez E já estou saindo pra não mais voltar Chega de tristezas, lágrimas no olhar Hoje eu vou voltar pra festa de pirã Já peguei meu chapéu O meu pá de espora e minha calça Fale em graxa e minha bota Fiz a minha traia Hoje eu vou dar asas pro meu coração E o touro me aguarde Eu vou fazer bonito e vou pintar o set Troca meu buscão por uma caminhonete Pontear a viola e gravar um CD Eu vou fazer sucesso Seja na viola ou dentro da arena Vou beijar as loiras, ruivas e morenas E nem vou lembrar que sofri por você Eu sou um peão Rápica, viola e muito em touro bravo Faço o que gosto e gosto do que faço E nesse meu mundo eu não aprendi a perder Eu sou o campeão Nos braços da viola ou de uma morena No beijo da loira ou dentro da arena E não vou trocar minha vida por você Que o touro me aguarde Eu vou fazer bonito e vou pintar o set Troca meu buscão por uma caminhonete Pontear a viola e gravar um CD Eu vou fazer sucesso Seja na viola ou dentro da arena Vou beijar as loiras, ruivas e morenas E nem vou lembrar que sofri por você Eu sou o campeão Rápica, viola e muito em touro bravo Faço o que gosto e gosto do que faço E nesse meu mundo eu não aprendi a perder Eu sou o campeão Nos braços da viola ou de uma morena No beijo da loira ou dentro da arena E não vou trocar minha vida por você Eu sou o campeão Rápica, viola e muito em touro bravo Faço o que gosto e gosto do que faço E nesse meu mundo eu não aprendi a perder Eu sou o campeão Nos braços da viola ou de uma morena No beijo da loira ou dentro da arena E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar E não vou trocar minha vida por você Eu nasci pra ganhar